That's right Nesse clima aqui estamos de volta com o programa Companhia Art Show RTV Canal 10 No nosso site você pode acessar www.teagueventosmga.com.br E curtir todas as matérias, todos os programas e todos os comerciais Para vocês que sempre estão acompanhando o programa Às vezes você viu um comercial aqui, acabou não marcando o endereço do telefone Então se precisar, acesse o site de preferência, tá? E fale que assistiu o comercial e tal, faz um agazinho Agradeço também, tá? Companhia Art Show, nesse mês de setembro, completou 3 anos de idade É isso aí ô pânico, é maravilha O Pet Shop Pantanal é a sua melhor opção na hora que você for levar o seu cachorrinho para dar um grauzinho O pessoal lá vai dar um trato para vocês, vai dar banhinho Tem roupinha, tem medicamento, tá? Tem champuzinho e tem as melhores rações do Maringá de toda a região Agora para você que não tem seu cachorrinho ainda No Pet Shop Pantanal você vai encontrar todas as raças Se eles não estiverem no momento, deixe seu nome, seu telefone O pessoal, alguns dias, algumas horas, vão te entrar em contato Falando, ó, está aqui o cachorro que você precisa, tá? Eu vou chamar então as promoções da semana Aí você marca certinho o telefone do endereço do Pet Shop Pantanal Na tela, roda, vai! É isso aí galera do Companhia Art Show Aqui é o Thiago do Pet Shop Pantanal Vamos mostrar um pouco da loja para vocês Vamos entrando aqui, vamos olhar, ó Todas as rações da Royal Canan, linha específica para todas as raças Temos a linha da Premier Completa também A linha da Total Equilíbrio A linha da Eucanuba É... Golden, Bravo, Max, Astro, Dogshall, Pedigree, Natural, Tutano, Grand Plus E inúmeras marcas para você A linha de petisco, shampoo, perfume, correntes, enforcador Gancheira, para você passear com seu animal Para você pendurar na grama lá É... Ração de gato da linha Golden Afrox, Indoor, Leroy A linha inteira de petisco Agora a área de pássaro aqui, ó Completa para vocês A linha da Nutrópica Para todas as raças específicas A linha para pássaros Roedores Bebedor, comedor Um mundo de novidade, um mundo pet Brinquedo para calopsita Escadinha para calopsita Temos também semente de hortaliça Para você plantar na sua residência É... Temos rações prêmio para cachorro Prêmio, super prêmio De sacaria É o melhor preço da cidade Você falando que viu É... Esse propaganda agora Você ganha um brinde na hora Ó... Gaiolas de hamster É... Calopsita Trinca-ferro Sabiá Temos inúmeras novidades Casinhas de plástico De madeira Uma linha completa de medicamentos A linha por onde pulga e carrapato Completa também Os bifinhos Que é o petisco As guia As coleira Escovinha É isso aí Thiago Hoje aconteceu mais uma feira Aqui no Pet Shop Pantanal Na Avenida Mandacaru O Companhia Art Show Teve presente E vocês vão conferir Sábado que vem O Pet Shop Pantanal Se encontra em dois endereços Na Grande Maringá No Contorno Sul 8317 Com o telefone 3255-2065 E na Grande Avenida Mandacaru 1151 Com o telefone 3265-3433 Pet Shop Pantanal Junto com você Pensando o bem-estar Do seu animal Vai! Pet Shop Pantanal Com duas lojas Em Maringá Avenida Singler Sambate 8317 Com o telefone 3255-2065 E também Na Avenida Mandacaru 1151 Com o fone 3265-3433 Nesse sábado Agora dia 6 Aconteceu mais uma feira Né? A nossa equipe Esteve presente O Pânico agitou O DJ agitou Semana que vem Vamos mostrar Algumas imagens Dessa super feira Do Pet Shop Pantanal Nessa semana No quadro do povo na TV Pânico Um tema super delicado Né? Danny Fisher Você é mulher Certo? Certo, né? Você é mulher Você viu a matéria lá Daquela moça brasileira Que está estudando Em outro país Não sei se é Estados Unidos Inglaterra Né? Diz ela que estava estudando E tal Acabou o din-din dela E ela é agora Para me terminar o estudo Né, Pânico? Vou fazer um leilão E eu vou fazer um leilão Ah, situação complicada, hein? Qual leilão? Sabe do que que era? Da virgindade dela Meu papai E ela tem 20 anos Será que é virgine mesmo? Dizem que tem 20 anos Sei lá Rapaz, o mais E o mais impressionante De tudo ainda É que esse leilão Estava em 100 mil reais O Pânico E aí? Será que você aguenta? 100 mil pila? Vale a pena 100 mil reais Numa virgindade? Fala a verdade Não vale? O que você acha Da Dani Fisher? Uma mulher Tá, vamos dizer Que ela é virgem realmente Você acha que é por dinheiro Que a pessoa deve se entregar Nesse momento tão complicada? Não, né? Tem que ter o momento certo Tem que ter o príncipe encantado Das mulheres Mas eu não contente com tudo isso Né? E o Pânico, como sempre Vamos para o centro de Maringá Entrevistar E também incomodar o povo Para perguntar se é certo ou errado Qual foi a resposta do povo? Confere na tela Roda! Estamos começando mais um quadro O povo na TV E nessa semana Um tema super delicado Tem uma moça brasileira Que está estudando Para fora do Brasil Né? E aí o que aconteceu? Acabou o din-din Aí Pânico Acabou o din-din da mulher E ela quer terminar seus estudos Ela resolveu fazer um leilão Da sua virgindade Ai, ai, ai E esse leilão, minha gente Já está nos 100 mil reais Está certo ou está errado isso? Fazer um leilão De uma virgindade De uma moça E será que é virgem mesmo? Vamos entrevistar o povo De Maringá e região Para saber Se está certo ou está errado Virgindade por 100 mil reais? Roda na tela Vamos conversar com o Juliano Ele vai dar sua opinião Na questão da virgindade Por 100 mil reais Certo ou errado? Aí depende a critério de cada um Se a pessoa acha que é conveniente Para ela se torna certo Mas na maioria da sociedade Sem conveniente Que se torne errado Do seu ponto de vista Você acha certo ou errado? Errado É uma coisa que você tem que preservar muito Hoje em dia Até porque é raro Então não tem valor que paga Ela tem que vender o que é dela Tem todo o direito De fazer o que ela quer Do que é dela Eu acho assim Ridículo Sem sentido nenhum Embora ela tenha dito Que a proposta dela É construir casa Para as pessoas carentes Lá de Santa Catarina Onde ela mora Eu acho que esse é um tipo de coisa Que não se faz Você jamais faria isso? Não Não faria De jeito nenhum Ah Eu acho errado Mas a vida é dela Ela é maior de idade Ela sabe o que é certo Ela sabe o que é errado Né Quem sou eu Para julgar alguém? Eu Não faria Não acho certo Mas é a vida dela Ó Virgindade hoje não tem preço Nem dezão Nem cincão Eu não pagaria Conto menos Num cara rico Entendeu? Porque mulher é de graça Homem foi feito para mulher Vamos conversar com a dona Fabiana Ela está juntamente com a sua filha E o Pânico aqui no centro de Maringá E ela vai dar a sua opinião Na questão da virgindade Por cem mil reais Você apoiaria a sua filha Um exemplo Perder a virgindade dela Por cem mil reais? Não apoiaria Eu acho Eu acho que isso é uma coisa sagrada Que a pessoa tem que preservar É Exatamente Contra totalmente Notícia boa é demorada A ruim corre depressa A mandioca que plantei Estão falando que não presta Hoje em dia está dando de graça Melhor beber, né? É verdade Não é mesmo? Ai, eu acho errado Porque... Não, eu acho errado Porque acho que isso é sagrado, né? Vai ficar vendendo por dinheiro Gente, dinheiro trabalha Vai vender e ficar dinheiro Ai, 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 ai Você está cheirosa demais Eu acho errado Porque tem que ser de graça Não tem que cobrar Olha, o que ela está fazendo Eu acho que é certo Porque tem um monte de mulher Que está fazendo um bagulho de graça E ela está querendo ganhar um dinheirinho Se eu tivesse um dinheiro Eu investi Ela também Vai acabar com esse leilão É isso mesmo Mais brasileira também Mas semana que vai Tem muito mais Quatro Povo na TV E aí, continua com o programa aí Vai! Tchau, tchau Esse é o clima que estamos de volta com o programa Companhia Arte de Show. Vocês curtiram então o quadro do povo na TV, o pessoal de Maringá não gostou muito não, né? Achou uma palhaçada, e eu apoio. Uma palhaçada que essa mulher tá fazendo. Querendo ou não, ela é uma brasileira, né? E vai ficar uma mal impressão para as mulheres do Brasil, né? Que essa mulher tá fazendo. Minha querida, se acabou o dinheiro, bota para o Brasil, tenta a sorte pra cá, minha querida. Para de queimar a fita. Mas deixa aí, cada um com seus problemas, né? Olha o pânico. Tá, quero falar da empresa Val Filme de Maringá. Auto-socorro, 24 horas. Ó, guinchos a partir de 30 reais. Barato demais, né? Vai barato de Maringá. Auto-socorro, 24 horas, Val Filme. E o tradicional, né? Suspeção a ar. Suspeção trabalhada, legalizada. Olha o pânico. Vai dar pânico. Suspeção a ar. Descendo. Subindo. Isso, ó. A suspensão a ar do pânico é aquela mais rápida, né? Então, Val Filme em Maringá, você pode estar visitando, levando o seu veículo. Rua Allan Kardec, 658, no Parque Avenida. Fone 3031-2068. Mandando um abraço, então, a Silvana, ao Val, o Fernandão da Silverado Bandida. Val Filme também é ponto de venda e patrocinador da décima festa do pânico. Compre seu convite antecipado e ganha um copo ou ganha um CD na faixa. Ah, é, Val Filme em Maringá. É o seguinte, vamos para o último intervalo comercial. Mas daqui a pouquinho, o nosso amigo, né? Levi Júlio, pode... Isso, ele já está no nosso estúdio, né? Ele que é um cantor, um sertanejo universitário, Góspion. Aí tem um CDzinho na mão da Diane Fisher, né? Daqui a pouquinho, então, ele vai agitar. Porque o nosso programa é todos os ritmos. É sertanejo, é DJ, eletrônico e também gospel, né? Então, daqui a pouquinho, então, Levi Júlio fazendo o melhor do gospel universitário. Para vocês que estão em casa, curtir também, né? Aguenta aí, 13 minutinhos, né? Voltamos, RTV, canal 10. Eu quero já, eu quero já, 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 já.